O crescimento de um filho depende da maneira como o pai e a mãe o criam. Infelizmente, nem todos os pais cumprem corretamente a responsabilidade de cuidar de seus filhos. Até que ponto é considerado normal e saudável os pais quererem proteger os seus filhos das maldades do mundo? A verdade é que existe uma linha bastante tênue entre o cuidado excessivo e a loucura como patologia. Essa é a história de uma garota que ficou por anos trancada dentro de um porão pelo próprio progenitor. O motivo? Excesso de proteção ou doença? Assista ao vídeo e no final deixe um comentário com a sua opinião. Existe uma série de casos de crianças selvagens criadas em isolamento social com pouco ou nenhum contato humano. Entretanto, poucos chamaram tanto a atenção do público e da ciência como esse. Em 1957, Jeannie, o pseudônimo protetor de Susan Willey, nasceu em Arcádia, na Califórnia, nos Estados Unidos. Desde que ela tinha dois anos, seu pai, Clark Willey, que era mentalmente doente, manteve-a isolada, trancando-a em um porão escuro e fazendo-a usar uma camisa de força. Acorrentada a um banquinho durante o dia, Jeannie era amarrada no berço durante a noite. Por suspeitar que Jeannie tinha problemas mentais, Clark acreditava estar protegendo sua filha da crueldade do mundo exterior, uma vez que sua própria mãe perdeu a vida tragicamente em um acidente no qual o motorista a atropelou e fugiu em seguida. Sua esposa, a mãe de Jeannie, também sofria de problemas psicológicos. Depois de um acidente na infância, sua visão foi ficando cada vez pior e ela não conseguia fazer nada para melhorar a situação da filha. Já o irmão de Jeannie era novo demais para intervir. Sob pressão de Clark, nem a mãe e nem o irmão ousavam falar com Jeannie ou formar qualquer tipo de relação com ela. Todos tinham que ficar quietos. O patriarca possuía problemas com barulho. Seu berro mais comum envolvia mandar os seus filhos calarem a boca, que era ouvido pelos vizinhos. Se Jeannie fizesse um ruído, seu pai batia e gritava com ela até cansar. Essa era a única interação humana que a criança teria durante seu cativeiro. As consequências para o desenvolvimento da menina foram devastadoras. A falta de estímulos durante seu confinamento tiveram um enorme efeito prejudicial no desenvolvimento físico e mental de Jeannie. Muitas partes do cérebro da garota falharam em se desenvolver, como a área de Wernicke, deixando-a incapaz de andar ou falar. Ela também não reagia a temperaturas quentes ou frias. Aos 13 anos, ela parecia que tinha 7 anos. Foi nessa idade, em outubro de 1970, que Jeannie foi descoberta. Depois de uma briga com o marido, a mãe de Jeannie, então praticamente cega, fugiu de casa e conseguiu levar a filha com ela. Ao chegarem ao escritório de segurança social, os funcionários notaram que a aparência de Jeannie não estava de acordo com sua idade verdadeira. Ela também estava criticamente desnutrida. Na época, com 13 anos, ela tinha apenas 26 quilos. Clark foi preso, mas pôs fim à própria vida no dia do julgamento. Em sua cela, ele deixou um bilhete escrito, o mundo não vai me compreender. Depois de ser entregue ao hospital infantil, a menina foi examinada por vários especialistas, incluindo psicólogos e linguistas. Pesquisadores estavam particularmente interessados em descobrir se Jeannie ainda conseguiria aprender uma língua em um estágio tão avançado da infância. Na época, ela só conseguia falar algumas palavras, como azul, laranja, mãe e vai, sem qualquer contexto. Ela não sabia mastigar. Quando comia, simplesmente deixava a comida na boca até ficar mole e assim podia engolir. Seu comportamento social também era subdesenvolvido. Quando estressada, Jeannie começava a urinar ou defecar. Ela não tinha pertences pessoais, se tocava em público e cuspia o tempo todo. Ela era completamente passiva e não mostrava qualquer empatia. Ainda que progredisse em expandir o seu vocabulário e interagir com outras pessoas, ela estava longe de poder se virar sozinha. Era particularmente chocante que Jeannie ainda não conseguisse formar qualquer frase que fizesse sentido, mesmo depois de cinco anos de treinamento. As áreas do cérebro que precisam ser treinadas desde cedo para que o aprendizado linguístico seja possível, tinham sido permanentemente danificadas por seu cativeiro. Não havia conserto. Em 1975, os fundos de pesquisa foram cortados, pois seu caso não era mais cientificamente interessante. Foi aí que a vida de Jeannie teve outra reviravolta trágica. Depois de sua mãe ganhar a custódia, Jeannie foi viver com ela na casa onde tinha passado por tanto sofrimento. Não foi uma grande surpresa que a mãe não conseguisse lidar com a situação. Depois de ir de uma família temporária para outra, Jeannie acabou em uma casa de repouso em Los Angeles, onde vive até hoje. Poucas pessoas sabem o que a mulher, agora com mais de 60 anos, anda fazendo, uma vez que há uma proibição legal em contatá-la. Isso porque, em situações como as de Jeannie, o governo busca proteger a identidade dos envolvidos. Por isso, nem os estudiosos mais próximos do caso dela sabem exatamente como Jeannie está atualmente. Segundo informações do documentário Jeannie Willey, do canal TLC, Jeannie não vê o irmão John desde 1982. Irene, a mãe dos dois, faleceu em 2003. Crianças que crescem isoladas de contato humano ou passam seus primeiros anos em condições tão terríveis são conhecidas como crianças selvagens. Embora o termo geralmente se aplique para crianças criadas por animais, tendo passado por níveis impensáveis de maus tratos mentais, o caso de Jeannie é sem precedentes, sendo o sofrimento de sua infância um conto terrível. Só podemos esperar que ela tenha encontrado algum conforto em sua vida desde então. Deixe aqui o seu comentário sobre tudo isso que se passou na vida de Jeannie. E não se esqueça de clicar em gostei. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de TLC e The Guardian, via Não Acredito, imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!